Galera, não é por nada não, mas esse controle aqui do PS5, velho, roxo com esse neon azul é um dos mais bonitos, na minha opinião, que a Sony já fez. É um dos controles que vem direto de fábrica, né? Chama Galaxy Purple. Vou deixar o link de referência dele aí na descrição. Na minha opinião, é um dos mais bonitos. Esse conjunto de roxo com azul e o preto, cara, deixa ele simplesmente sensacional. O DualSense, né? O Worsley Control. Então, cara, é um dos mais bonitos. Esse e o vermelho também é muito da hora. Eu acho que pra fugir, porque ele é meio vinho, né? Esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui é muito bonito também, galera. Mas assim, eu ainda curto mais o azul lá, entendeu? Se fosse pra pegar um, o azul eu acho bem mais da hora. Eu vou deixar o link desse aqui também na descrição. Quem quiser dar uma acessada e uma conferida, pra vocês poderem ver a foto dele grande e tudo mais. Tipo assim, eu gosto mais do azul, mas eu acho que ele tá até mais barato, ó. Tá um pouquinho mais barato. Mas esse aqui também é bem bonito. Em vez de pegar, tipo, o branco, tudo bem que você já vai vir com o branco, né? Quando você pegar o seu Playstation aí. Mas, em comparação ao branco, que é o que todo mundo tem, cara, esse vermelhinho aqui e o azul são os mais tops aí, na minha opinião. Queria saber de vocês também, pessoal. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Qual é o controle do PS5 que vocês mais curtiram aí, que acaba sendo o controle... Nossa, muito louco esse controle, mano. Muito da hora. Esse controle eu acho muito bonito. Qual é o controle que vocês mais curtiram aí do PS5? Coloca aqui nos comentários, na descrição. E tem o link aí, pra vocês que estão procurando controle de PS5 e até o próprio PS5. Tem o link aí na descrição. Então, dá uma acessada e uma conferida. Beleza? Valeu, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Então, próximo vídeo.